Conexão Empresarial volta, nós estamos aqui com o Bervet, que está contando a história do seu sucesso empresarial e falou o seguinte, o seu ex-sócio tinha uma marca de referência que era DPC, que vocês precisavam ter bom atendimento igual a DPC. Como é que é essa história, Bervet? Quando nós montamos a CopyArt, ele até sentou e falou assim, nós temos que ser igual a DPC, por quê? Porque a DPC, além de ter o bom atendimento, tudo que você procura lá no ramo de farmácia, você encontra. Então, nós tomamos isso de base na época. A pessoa que entrar na CopyArt, ela não pode sair sem comprar. Tem que ter a mercadoria, tem que ter a variedade. Então, nós optamos por esse segmento e aí todo mundo que entrava ali não saía sem comprar. E a gente até viu o Jean aqui na entrevista falando e realmente eles eram também bem arrojados. Mas o que acontece também nos programas anteriores que eu assisti aqui, vi o Rinaldo falando que o empresário sofre muito com a tributação, a carga tributária é muito alta e realmente chega a atingir quase 40% do produto, o imposto hoje. Então, infelizmente, a gente repassa isso para o consumidor final. Quem acaba pagando isso é o consumidor. E a gente tenta que o governo seja mais coerente com os impostos, para a gente ter mais condição de atender melhor o cliente. No mês de junho, batemos novamente o recorde de arrecadação de impostos. Mas você usou uma expressão que o nosso amigo telespectador deve ter percebido. Quando você disse assim, o meu ex-sócio... Isso. Porque voltando, você montou a primeira sociedade, era um em três, depois você ficou só e depois você teve uma outra sociedade. Quando você começou a ter a... a... copiarte, né? E vocês adquiriram a outra empresa, que foi a Papelaria São Paulo, você fez a expansão. Mas hoje, na verdade, essa sociedade foi Sandy e Júnior. Cada um foi fazer carreira solo. Na realidade... Depois eu tenho que descobrir quem que é Sandy e quem que é Júnior. Isso é complicado, hein? Mas na realidade... Porque é Sandy que canta mais, o outro compõe, né? Faz os arranjos. Na realidade, a sociedade, ela durou 11 anos, né? E foi muito bom esse tempo. Mas a compra da Papelaria São Paulo, ela se deu logo após o falecimento da dona Aparecida, que era a proprietária da Papelaria São Paulo. Ela faleceu e os filhos continuaram tocando o negócio. Só que de longe. E o negócio de longe tem que ser muito bem administrado, né? Porque hoje, apesar de todas as aparelhagens modernas que nós temos aí, pra você ter controle da sua empresa, mas o bom é o dono estar dentro do negócio. E os filhos também não precisavam da empresa, porque são totalmente hoje bem-sucedidos, independentes. Um é auto-executivo do Banco do Brasil, em Brasília. O outro mora em Tioflotone, tem não sei quantas fazendas. A filha mora em Belo Horizonte, tem cafeterias lá no aeroporto de Confins. Então eles não precisavam da Papelaria São Paulo. E ficaram um ano ali, administrando de longe, resolveram vender. E ofereceram pra gente. Aí eu falei com o meu ex-sócio, falei assim, ó, nós temos que comprar. Porque nós não podemos deixar o concorrente entrar aqui na nossa área. Então nós vamos cercar a área aqui. Mesmo que vai ser nosso, nós vamos concorrer com nós mesmos. É melhor concorrer com nós mesmos do que com outro. É importante você falar, isso é uma deixa pro nosso amigo telespectador. Michael Porter tem um livro chamado Vantagem Competitiva. E ele fez um resumo das forças que o empresário enfrenta. E ele chama de cinco forças. E uma delas é você estabelecer barreiras de entradas no comércio. Então quando eu adquiro um outro concorrente, eu estou criando barreira de entrada para que um terceiro não entre para disputar o meu mercado. Porque concorrência é bom, concorrência é excelente. No mercado, o outro. Se for no meu mercado, Deus queira que seja monopólio. E ainda por si, um monopólio natural. Nem pulei, pode ter outro concorrendo comigo, né? É só uma alusão. Mas então isso é uma estratégia perfeita. Porta já disso. Você vai fortalecendo e criando barreiras de entrada a novos concorrentes. Aí você fizer a estratégia de adquirir São Paulo. E o interessante também é que quem mexeu no meu queijo, aí foi eu mesmo. Aí nós compramos a papelaria São Paulo e não mudamos o nome. Porque também é tradicional, há mais de 50 anos no mercado. E o pessoal chegava na Copiarte e falava assim, ah, vocês compraram a São Paulo? A gente, não, ali continua São Paulo porque justamente essa barreira de mercado. Porque o cliente chegava na Copiarte e comprava na São Paulo achando que lá era outro dono. Por isso nós mudamos o nome. E muita gente queria, não, vocês têm que mudar, têm que pôr Copiarte, têm que ficar aqui como se fosse uma filial. Falei assim, não, vamos deixando do jeito que está, porque o mercado é desse jeito. É verdade. E aí continuamos ali, mais uns 3 para 4 anos ali, junto ali na papelaria São Paulo e Copiarte. Na verdade, a papelaria São Paulo também é uma questão de marketing, ela era uma segunda marca que vocês tinham no mercado. Exatamente. Você tem muito isso, né? Você tem indústrias de refrigerante que tem a primeira e segunda marca, indústrias de suco que tem a primeira e segunda marca. Você acaba trabalhando nisso para você ter essa ascensão, um market share, uma participação no mercado maior. Aí você tem agora uma terceira etapa. Então vocês trabalharam nisso, tinham duas papelarias. Esse mercado aqui em Caratim é muito concorrido, Berbit? O mercado de papelaria é concorrido em Caratim. A gente acha que não, mas é. Porque a papelaria é sanzional. Exato. Isso eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, é final de ano e início de ano. É início de ano e meio do ano, que é o mini volta aos ovos, que é agora em agosto. Mas chega a ser mini que você nem vê. O forte mesmo é janeiro, que é o início das aulas. As pessoas compram o material em janeiro para estudar em fevereiro. Aí dá um volume alto de venda. E aí não só a papelaria que vende. Aí o açougue vende material escolar, o supermercado vende, o bazar vende, as lojas de departamento vende, todo mundo vende e vira aquela bagunça comercial. Porque, infelizmente, o mercado está aberto para todo mundo. E a gente concorda com todo mundo. Então a gente fica concorrendo com os grandes, com os gigantes. É muito concorrido. Você perguntou se tem concorrência e tem muita concorrência. E como é que se faz para eliminar essa sazonalidade? Aí você tem que diferenciar o seu mix. Não mexer só com papelaria. Aí que vem o suprimento de informática, vem o material de escritório, vem os brinquedos, os presentes. Você tem que estar sempre antenado no mercado para você trazer novidades. E o BEBET tem no próximo bloco uma grande novidade para você aí que está nos acompanhando. Aguarde e confira. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti